Fala pessoal, a gente está aqui em Gantt, acabamos de chegar por Gantt, é a quarta maior cidade da Bélgica É uma cidade que tem um mix de estruturas, por ser uma cidade universitária Então, assim, uma cidade repleta de igrejas imponentes, como essa catedral que está aqui atrás da gente agora Catedral de São Bavão, esse é o nome em português, em francês eu não vou riscar de ser Também tem castelos, ruas, com uma arquitetura e uma aparência medieval Então, vem com a gente para poder conhecer Gantt Essa aqui é a Catedral de São Bavão, uma catedral gótica, que é a sede da diocese aqui de Gantt E tem esse nome em homenagem ao São Bavão Gigante E aí E aí Então, gente, esperamos aqui agora para poder experimentar aqui os famosos waffles belgas, né? A Débora pediu um de... esse é de creme, né? Acho que é creme Creme com morango Morango E esse aqui é de chocolate com sorvete de baunilha É isso O que me lembra? Casquinha de sorvete Pode ser que seja isso mesmo A massa... Eu nunca comi o waffle A massa me lembra muito aquilo que a gente comia lá no Brasil, que a gente chamava de wafer A gente não falava nem waffle, né? Wafer Aqui, quanto foi o valor disso? 26,50 26,50 26,50 Achei que pelo valor... 26,50 os dois mais um suco de laranja Mas achei que pelo valor poderia ter vindo um pouquinho mais de sorvete do meu Quer ver só uma bolinha? Então, gente, essa daqui é a Nicholas Church É a igreja de São Nicolau Ela fica bem próxima aqui do centro, né? E do antigo porto da cidade E ela, no passado, ela foi uma igreja de mercadores e comerciantes Então, esse edifício, ele reflete bem a vida vibrante e rica da cidade aqui ao redor dela Essa praça aqui fica atrás da igreja ao lado, né? Ao lado, onde a gente filmou ali Tem uma série de barezinhos, pubs, restaurantes, caçarias Esse prédio aqui, eu olhei agora há pouco, eu não vou lembrar o nome dele Mas eu olhei na internet, porque eu achei que era uma loja de departamento Mas é um supermercado muito famoso holandês Eu acho que é um supermercado muito falado Aqui a gente está entrando numa área onde tem um rio, né, e aí vai ter um ventinho, olha Olha que lindo lá Olha que lindo, os guardachivinhos coloridos Que lindo Que lindo Aqui bem na frente do rio tem o lugar onde você pode comprar o ticket A nossa viagem é bem rápida, a nossa passagem por aqui vai ser bem rápida, a gente não vai fazer o passeio não Eu e o Ramon a gente estava comentando A gente gostou lá de Bruxelas, mas aqui Gantt está muito mais bonitinho Muito mais histórias, muito, né, te remete mesmo ao passado Mas é aquela coisa, Bruxelas, somos de capital já mais metropolitana Acaba que perde um pouquinho do momento dessa época toda que a Europa viveu no ano passado Olha que lugarzinho aconchegante Galerinha sentada na praia Tem um riozinho lá atrás Deixa eu tentar ir ali na frente E hoje é sábado Então tá todo mundo na rua Tá um dia super agradável Tá bem calor Mas tá um diazinha super agradável E aí 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 E daqui a pouco a gente vai comer alguma coisa também como a gente A gente Acordou rápido pra poder querer vir pra cá A gente nem tomou café no hotel Já veio pra cá E aí na hora que a gente foi comer os waffles Era uma e pouca da tarde Então já não valia a pena pra Pra almoçar Porque a gente também queria experimentar Os waffles Daqui a pouco a gente vai almoçar E aí 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 Então gente Deixa eu mostrar pra vocês Como que é Como é que é Que você tá gravando os vídeos Depois que o gimbal quebrou Como é que é Uma técnica Uma técnica Como que é essa técnica Pega o braço Bota ele bem junto Na toalhinha de cintura Aí ó O tronco A mão vira uma alavanquinha Do telefone né Uma caminha pra ele Não treme Não acontece nada Ó eu tô sem Ó como é que tá tremendo ó Faz aí o 360 aí ó 360 vida Aê Pro menos que é melhor pra Ó Ó Vamos ver se ela sabe servir Uma cerveja direitinha Sabe Tem bastante espuma Ó Aparecendo um copo de champanhe Se você gosta de espuma 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 Me contrata Ó Essa ficou certinha Essa ficou certinha Vou encher muito mesmo Você fica com a direita Que eu fico da esquerda Eu vou Que cidadezinha maneira cara Gostei muito daqui De nada Você gostou Débora? Gostei muito A ideia foi minha Vim pra cá Foi Não foi? Gente ele não queria passar aqui tá Só pra É porque ela É porque ela queria viajar Bélgica toda Em quatro dias Claro Esse aqui é o bar da Riveira Ele fica bem Em frente Ao castelo Daqui de grande A gente vai entrar lá pra mostrar pra vocês A gente fica aqui ó Na beira do Rio Enquanto o pessoal passeia Com os barquinhos Pra lá e pra cá Tem uns patinhos nadando aqui Aí você pode fazer o pedido Aqui no Care Code Aqui na mesa E tem o serviço de mesa também O pessoal fica passando aqui o tablet Fazendo os pedidos E aí toda hora vem a galerinha de barco aí ó Passeando aqui pelo canal Os patinhos aqui Que a gente tá morrendo de inveja deles Porque hoje tá muito calor Mas muito legal aqui Muito gostosinho Vem barco de lá Vem barco de cá Mais barco ali Vem barco ali Vem barco ali O nome do bar É Riveira Bar Riveira Bar Riveira né Que irado E eles vão pedalando Que legal Estamos aqui então Como é que é o nome Estamos aqui então Estamos aqui então Estamos aqui Então estamos agora na praça Qual é? Sandberg Plain É isso aí Não sei se pronuncia assim Mas é assim É Pra gente é assim Pra gente é assim Aqui degustando uma Cerveja Belga Local Aqui de Gantt Essa é de Gantt Aqui atrás da gente Tá o castelo De Condes De Condes De Condes E A gente queria deixar um pouco Da nossa impressão De Gantt Em relação a A Bruxelas A capital É Bruxelas é muito bonito Mas essa cidade aqui Realmente É uma gracinha Me encantou assim É realmente Um passeio Muito, 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 muito Legal assim Eu adorei Eu adorei Assim Tem Arquitetura Realmente É uma coisa assim Que remete mesmo A idade média Que Aqui em Gantt A arquitetura Tem essa Essa coisa De voltar No No tempo A gente sente Realmente assim É um Voltar ao tempo Mesmo assim Estando atual Porque daqui a pouco Não sei se Vai dar tempo Do vídeo Correr Mas a gente Tá no centro Da cidade Tem um castelo E ali Onde estão as bicicletas Daqui a pouco Passa um VLT Que eles Trenham Aqui o nome não é VLT Mas é um VLT Que eu tenho De recordação Que eu morei lá É Veículo leve Sob trilho Passa um Trenzinho ali E o que eu achei Que chamou muita atenção Aqui Foi essa Essa parte dos canais Com as embarcações O pessoal bebendo Nos barquinhos Bebendo a cerveja Uma champagne Aquela coisa bem Bem como é Desses países Aqui Dessa região da Europa Né? Assim como também é Na Nos países baixos Né? Holanda Como é Em algumas cidades Aqui da Bélgica Então achei isso muito Muito legal Muito bonito também É Olha lá O trenzinho Não sei se pode Porque Só colocar ali Um barquinho ali E andar nos rios Porque agora Até filmei Tava um grupo de rapazes De amigos Ouvindo música Eletrônica Com cervejinha E andando A maior parte do tempo Você vê mesmo As embarcações Com guia turístico Com turistas Sim Eles pegam grupos Turistas por exemplo Italianos Ou brasileiros E todos ali dentro Do barco ali Falam o mesmo idioma Então o guia turístico Vai fazendo a apresentação Enquanto vai pelo canal E o pessoal Degustando algum tipo de Algum tipo de drink Assim Muito legal Assim Bem charmoso né? Bonito né? Espero que vocês tenham gostado O passeio aqui em Gante É A Débora vai deixar Na descrição do vídeo Algumas dicas Algumas informações E se puder Comenta Compartilha Né? Sininho E dá essa moral Pra gente aí E agora A gente vê vocês Em Próxima parada Valeu! Tchau!